E aí pessoal, beleza? Rodrigo Vale para mais um vídeo aqui no canal RovTV e eu vejo que o pessoal aí já se ligou que tem uma ferramenta muito interessante, um equalizador muito legal que pode ser utilizado dentro do Reaper através da função JS. O que a gente busca hoje com esse vídeo aqui é fazer um tutorial bastante completo com todas ou a maioria das funções desse equalizador e mostrar porque que ele é uma ferramenta tão interessante, porque que vem chamando bastante atenção de quem é usuário do Reaper. Então vamos começar mostrando como a gente faz para instalar esse equalizador, mas antes eu queria pedir para você, se você acompanha nosso canal já ou se você é novo aqui, está assistindo esse primeiro vídeo, peço que você deixe o like aí se você curtiu o nosso conteúdo, compartilhe, passe para os amigos aí que também tem interesse em áudio e deixe um comentário aí se você tiver alguma dúvida ou alguma coisa para falar a respeito aí do vídeo, né? Já agradeço de antemão. Então vamos lá para o fórum do Reaper. Esse aqui é o fórum oficial do Reaper, né? A gente pode ver por aqui. E esse é o post desse cidadão, esse cara aqui foi o mestrão que fez, que criou esse equalizador. Aqui já tem uma foto, umas fotos aí, uma representação visual desse equalizador, beleza? Ele faz aqui uma introdução, aí ele vai falando aqui uns detalhes do que esse equalizador pode fazer e aqui tem, aqui ele deixa um link para você fazer alguma doação, se você tiver condições, né? Essa parte de baixo onde ele deixou links e esses links são de download direto, né? Aqui primeiro tem o manualzinho, né? O manualzinho PDF, que vem, é bem simples, mas direto ao ponto, né? E aqui a pastinha que a gente vai utilizar. Então, se a gente clicar aqui, ele já vai fazer o download direto. É um arquivo muito pequeno, uns 60kbytes. A gente vai descompactar essa pasta e deixar ela aqui por enquanto. A gente vê que ela tem uns alguns arquivos aqui e a gente não vai modificar nada aqui. O que a gente vai fazer é se dirigir agora dentro do Reaper e a gente vai vir aqui em Options Show Reaper Resource Path em Explorer Finder. Isso aqui serve tanto para o Windows quanto para o Mac, né? Se a gente vai clicar, ele vai abrir a pasta de recursos do Reaper. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir nessa pasta effects. É nessa pasta que ficam salvos os plugins baseados em JS, né? Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai lá naquela pastinha que a gente baixou, que tá nos downloads, né? E vai copiar ela inteira e vai salvá-la aqui. A minha já tá aqui copiada, né? A mesma pasta com todos os arquivos. A gente não modifica nada. Simplesmente a gente vai copiar ela e colar, né? Ela já vai aparecer aqui e é só isso que a gente precisa fazer. Então, deixa eu repetir para ficar bem explicadinho. A gente entra no Reaper, abre o Reaper, vem em Options. Aqui embaixo, Show Reaper Resource Path em Explorer Finder. A gente clicou aqui, ele vai abrir dentro do Explorer ou do Finder, dependendo do teu sistema, essa pasta Reaper, que é a pasta de recursos do Reaper. Dentro dessa pasta, a gente vem em Effects e cola aquela pastinha REJJ, que é a pasta do Equalizador, beleza? Só isso, não precisa mais nada. Aí você fecha o teu Reaper, abre de novo e ele já vai aparecer nos seus plugins. Vamos lá, abrir ele aqui. Effects. Deixa eu pôr aqui. A gente só não confunde, porque se a gente colocar REAE, ele vai vir para o REAEQ, que é o Equalizador nativo do Reaper. Não é isso que a gente quer por enquanto. O que a gente tem que pôr lá para encontrar o nosso Equalizador é REEQ, sem o A. Aí ele já vê aqui, a gente vê que ele abre JS, REEQ. Então a gente abriu ele aqui. É bem simples a interface, bem limpa. Pode ser o tamanho dela. A gente pode deixar do jeito que a gente quiser. Eu gosto bastante de Equalizador porque ele trabalha aqui com uma representação logarítmica das frequências que a gente está trabalhando. Então a gente vê que ele vai aqui de 10, o início aqui é 10 Hz, 20, 30 até 100 Hz. De 100, 200, 300 até 1000 Hz, 1K. Aí 1K, 2K, 3K, até 10K e depois 20K. Então isso aqui já ajuda a gente quando a gente está trabalhando aqui com alguma curva. A gente baseado nessa representação, a gente mais ou menos já sabe onde que a gente está ali trabalhando. Pelo menos para mim ajuda bastante. Então beleza, vamos para criar aqui um ponto aqui de banda de frequência. Basta a gente dar dois cliques. Ele já vai criar um pontinho ali, vai numerar como um. Né? Esse primeiro ponto. E se a gente, como qualquer outro Equalizador aí, se a gente segurar com o mouse e arrastar. A gente vê que ele não é Equalizador muito rápido, também não é muito lento, né? Ele tem um certo lagzinho aí quando a gente puxa, mas não é nada que atrapalhe. Ele já mostra ali informações da banda de frequência que a gente está trabalhando, né? A frequência, 180 Hz ali, a afinação, inclusive com os centis aí, né? A distância entre um semitom e outro ali, no caso ali nós estamos com menos 40 centis, né? Fá sustenido 3, menos 40 centis. Então estamos quase no fá. Ele tem ali o ganho da frequência, né? Tanto ganho quanto atenuação e a largura de banda que a gente está trabalhando. Se a gente der dois cliques aqui nessa região entre 10 Hz e 20 Hz, ele vai abrir já com o formato de High Pass, né? E se a gente vir aqui e abrir aqui na parte de cima, ele abriu com o formato de High Shelf. Se a gente abrir bem aqui, ele vai abrir com o Low Pass. Então dependendo da região que a gente cria o nosso ponto aqui, ele vai já criar um determinado formato de curva, né? Certo? Aqui embaixo a gente tem um painel de controles, né? Em que a gente pode modificar aqui e trabalhar cada banda individualmente com os comandos normais aqui. Frequência, ganho e largura de banda. Aqui a gente pode dar o Bypass na frequência, naquela banda. Aqui a gente escolhe a curva, né? A gente vê que ele abriu com o High Shelf, né? Nós estamos trabalhando com a banda 3, aqui o ponto 3. Ele abriu com o High Shelf já e aqui a gente pode modificar. Ele tem várias bandas, inclusive várias curvas, inclusive curvas que simulam um comportamento de equalizador analógico, né? Aqui a gente escolhe em qual parte do estéreo que a gente vai trabalhar. Se é no estéreo como um todo, se é no mid-side, no left ou no right. Isso que eu acho uma função bem interessante desse equalizador. A maioria dos equalizadores, inclusive os pagos, não tem essa função. Você tem que abrir, se você quiser trabalhar com mid-side, você tem que abrir duas instâncias para conseguir trabalhar com mid-side separadamente. Nesse caso aqui, a gente trabalha por banda. Então, eu posso fazer uma regulagem aqui no side somente com essa banda 3, e posso fazer uma regulagem aqui no mid ou no left, tanto faz, somente com a banda 1. Então, conforme eu vou abrindo bandas aqui, eu posso trabalhar no mid-side, no left to right, no estéreo, sem precisar abrir uma nova instância do equalizador. E isso ajuda a economizar processamento, né? Aqui, agora, a gente tem esse listen. Dá para a gente fazer o solo daquela região de frequência que a gente está trabalhando. Se você quiser ouvir somente aquela região ali. Vou dar um play aqui. E a gente percebe que, como aquela região ali eu deixei ela como left, a gente só escuta o sinal que está na caixa esquerda. Vou soltar aqui. E agora a gente está com o side. Deixa a gente colocar o listen. Ele só vai me mostrar o high shelf do side, né? Do áudio que está nas laterais da imagem estéreo aí, né? Do sinal estéreo. Beleza? Eu prefiro utilizar sem esse painel, né? Porque aí eu tenho uma visão melhor do espectro. Então eu desligo esse painel aqui embaixo, né? E aí eu consigo trabalhar de uma forma melhor aqui, né? Beleza? Tem uns atalhos de teclado desse equalizador que são bem legais, bem interessantes. Por exemplo, segurando o Command ou Control no Windows, né? No caso que eu trabalho com Mac. Se a gente segurar o Command ou Control e clicar, ele vai travar o ganho daquela frequência. Então a gente pode correr aqui por todo o espectro e a frequência, o ganho vai ficar sempre o mesmo. A gente vê que está ali 6.2 dB. Se eu mover o mouse para cima ou para baixo, ele modifica a banda de frequência. Então isso aqui é bem interessante para a gente encontrar frequências aí ressonantes. Ou para a gente, sei lá, analisar aqui o nosso áudio, até para treinar o ouvido, né? Deixa eu travar ela aqui. Aqui, a gente pode ouvir o processamento que está acontecendo ali naquela região. Desse jeito aqui, eu estou mantendo aqui o meu mouse, o botão esquerdo do meu mouse apertado. Então por isso que eu continuo aqui com aquela função do ganho travado. E se eu apertar o Shift esquerdo do meu teclado, eu vou ter o solo do áudio que está naquela região ali que a gente está trabalhando. Certo? Então isso é bem legal para a gente trabalhar aí algumas frequências problemáticas. Vamos fazer isso ouvindo o som aqui. Nesse caso aqui, acho que eu estou trabalhando com ele em side, né? Então vamos... Se a gente... Essa frequência aqui, ela está em side. A gente vê aqui esses dois semicírculos. Está mostrando que essa frequência está processando somente o sinal que está no side, né? A gente está com ela em bypass aqui. Então deixa eu ligar ela. Clica com o botão direito do mouse, ele dá essas opções aqui também, né? A gente pode utilizar as mesmas que tem naquele painel ali que aparece embaixo. E além dela, a gente tem essa split aqui. Essa split, ela divide essa banda em duas, né? Então você está vendo aqui, ela me deu aquela 5 que a gente estava trabalhando no site. Quando eu cliquei split, ela dividiu como se fosse criar uma nova banda. Só que ela cria uma banda aqui trabalhando o mid apenas, né? A gente vê que a gente está trabalhando só a parte central do áudio aqui. Quando eu clico uma nova aqui e vou ver o que a gente está trabalhando no estéreo. Se eu ponho aqui estéreo, né? Agora a gente tem uma banda processando tudo o áudio naquela região. Então vamos lá, vamos fazer aquele isolamento aqui ouvindo o áudio agora, né? A gente travou aqui, só apertar o command ou o control, ele vai travar o ganho, né? E aí a gente pode, né? E aí se eu segurar o shift, a gente tem o solo daquela região que a gente está trabalhando. E é muito fácil controlar a largura de banda somente movendo o mouse para cima e para baixo. Isso é bastante importante, bastante interessante. Um negócio que eu não vi em outro equalizador ainda, só nesse aqui. Beleza? Legal. Aqui embaixo a gente tem outras funções aqui. Esse HQ é o High Quality. Quando a gente abre esse equalizador, ele vai abrir aqui com esse High Quality acionado, que é o Oversample. Eu não achei, assim, em nenhum lugar maiores informações a respeito. Só diz que isso aciona o Oversample do equalizador, mas não diz em quantas vezes esse Oversample nem nada. Mas fala também no manualzinho lá que dá para usar normalmente na função Economy, né? Que aí você consegue utilizar economizando processamento. Esse botãozinho aqui, que pode ser Mid-Side ou Left-Right. O que é isso? Como a gente está em Mid-Side aqui, a gente pode regular isoladamente o ganho do Mid, nesse caso aqui. E também invertendo a fase daquele sinal da parte Mid do sinal estéreo. Se a gente der dois cliques, ele volta para o zero. E também na parte Side aqui. Então esses dois são controles de ganho do Mid e do Side. Se a gente mudar isso para Left-Right, ele vai trabalhar com ganhos isolados do lado esquerdo e do lado direito da nossa imagem estéreo, do nosso áudio. Nesse controle agora, a gente tem a possibilidade de trabalhar com o Scale e diminuir aqui de todas as bandas a quantidade de atuação delas, né? Ou aumentar, se for o caso, né? Então é a escala aí de equalização. Esse aqui é o ganho geral do plugin, né? O output geral desse plugin. A gente pode diminuir, se a gente der muito ganho, a gente tira um pouco, né? E ele tem ainda o Automatic Gain Control, que a gente pode acionar aqui. O que que acontece? Dependendo da equalização que a gente fizer, ele vai regular automaticamente o ganho de saída aqui do output. Se a gente colocar o set aqui, ele vai aceitar aquilo que ele tava trabalhando, que a gente tá trabalhando como ganho. Ele vai fazer o equilíbrio automático e vai manter o mesmo ganho de entrada e o ganho de saída do nosso áudio, certo? Aqui é um limiter que ele tem pra evitar que a gente, quando estiver fazendo a equalização, a gente precisa se preocupar com o volume de saída lá. Por fim, a gente tem aqui em cima os settings do medidor aqui de espectro. Então aqui são algumas opções que a gente tem pra regular isso aí. Então a gente pode fazer com que o nosso espectro apareça o estéreo geral, né? Que a gente tem uma soma de tudo que tá saindo ali, ou só o mid, só o side. A gente aqui pode, né, trabalhar isolando essas regiões. Eu deixo em mid-side porque eu tenho aqui na parte de trás, essa parte mais clara aqui do espectro. Eu tenho o meu áudio da parte mid, né? E aqui, nessa região mais clara, eu tenho o áudio representado o áudio da parte side do meu som, né? O que a gente tá trabalhando, beleza? Aqui é o display. Esse fio aqui, ele vai preencher toda a região ali do espectro. Aqui só vai ficar os lines, né? Se a gente deixar em line e none, não vai aparecer nada. A gente desliga o nosso espectro do equalizador. Eu gosto de deixar aqui em fio. O range são essas regiões aqui, né? Tanto pra cima quanto pra baixo. Ceiling é o teto, a gente pode deixar até 40 dB na parte mais alta. E o floor, que é o chão, ele vai alcançar até menos 200 dB. Tilt é uma função que eu ando vendo aí nos analisadores de espectro mais recentes. O que esse tilt faz? Ele dá um ganho ali, baseado no que a gente tá selecionando ali, na representação dessas frequências agudas. Então, ela fica mais ou menos equiparada ali, né? Fletada com as frequências graves. É o padrão que vem no equalizador. Mas eu costumo deixar em zero, né? A gente vê que aqui, ó... A compreensão do que tá acontecendo no áudio, pra mim, pelo menos, é melhor dessa forma. Porque a gente tem aqui as frequências graves no volume que tem que ser. E vai descendo de acordo com a progressão aqui da região de frequência, né? Se a gente ligar esse tilt, o que que ele faz? Tá vendo? Ele dá um shift na representação do espectro e ele traz as frequências agudas mais pra cima. Tem gente que às vezes prefere assim. Eu costumo deixar em zero aqui, porque eu acho que é melhor. Inclusive, a gente vê aqui as frequências mais graves aqui, as vezes que sobram, né? No áudio, certo? O FFT Size é uma quantidade de pontos aqui, né? De definição na representação do áudio no espectro, né? Quando a gente sobe ela aqui, a gente vê que ele fica bem mais definido, né? Claro que isso vai utilizar um maior processamento de CPU, né? Eu deixo no padrão aqui, que pra mim funciona legal também. A última opção aqui é o Display Pre-EQ. O que que é isso? Ele, quando a gente coloca ON, ele deixa uma linha ali que mostra o sinal antes da equalização que a gente tá trabalhando, certo? Então, a gente vê que ele deixa uma linha ali mostrando como que era o áudio antes da gente processá-lo com o equalizador, né? Representando como era o áudio antes do processamento. Gente, eu acho que é isso aí. Então, não deixe de baixar. É uma ferramenta pra quem trabalha com o Reaper. É uma ferramenta essencial. O equalizador do Reaper é bom, mas ele é muito simples. Então, se você quer trabalhar com uma ferramenta um pouco mais avançada, que traz um pouco mais de recurso, baixa essa aí e pode usar sem medo, que ela é muito boa. Beleza? Se você se sentir aí confortável em fazer uma doação pro nosso amigo, é só entrar aí no link que tá na descrição aí do vídeo. Fazer uma doação aí, não sei, acho que pode ser de qualquer valor, através desse link do PayPal do Nitsuj. Despeço pra vocês aí, se você curtiu o vídeo, deixar aí o joinha, compartilhar, seguir o nosso canal aí. Valeu, meu nome é Rodrigo Valle. Um abraço aí pra todos. Tchau, tchau.